O sonho de ter um lar próprio se tornou realidade para as 684 famílias do programa Minha Casa Minha Vida em Santo Amaro. Muito feliz! Pra mim é um sonho, é uma conquista, é dignidade. A gente fala, não dá de chorar. O ato de entrega que marca também o fim de um pesadelo aconteceu na tarde desta terça-feira, um dia que ficará para sempre marcado na história de centenas de famílias da nossa cidade. Eu escolhi Santo Amaro, no recócavo baiano, para dizer ao povo brasileiro, se preparem, porque a partir de hoje eu vou começar a viajar o Brasil com meus ministros. Nós vamos visitar cidades, vamos visitar estados, e vamos fazer com que todas as obras que estão paralisadas voltem a ser construídas. Esperança, ó, renovada. Não só, porque eu já ganhei minha casinha, né, renovou minhas esperanças, mas em outro sentido também. Adeus aluguel, adeus coisa velha, é tudo de novo. É gestão nova, é casa nova, é trabalho para tudo quanto é canto. Isso que é o gostoso e o que é bom. E quando eu recebi a ligação quase que eu não acreditei, né, eu estou ainda em êxtase porque eu estou assim como um sonho da minha vida inteira, porque eu nunca tive casa própria. Para mim é um sonho, é uma conquista, é dignidade, é autoestima. Construído na gestão do ex-prefeito Ricardo Machado e da ex-presidente da República Dilma Rousseff, o empreendimento era para ter sido entregue há muito tempo aos moradores. Mas, infelizmente, não foi isso que aconteceu. O que se viu foi um estado de completo abandono e toda a estrutura começou a ruir. Portas quebradas, janelas deterioradas, o mato tomou conta e o sonho virou uma frustração por longo de seis anos. Mas aí a prefeita Alessandra Gomes chegou e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva também foi eleito. E em apenas 40 dias, ele, em parceria com o governador Jerônimo e o ministro Rui Costa, e a articulação do ex-prefeito Ricardo Machado, resgatou a esperança do povo santamarense, que viveu um dia histórico neste 14 de fevereiro. Além das entregas das moradias, Santo Amaro virou vitrine para todos os municípios brasileiros. Pois foi aqui que o presidente Lula assinou o decreto de relançamento do programa Minha Casa Minha Vida para todo o país, com o objetivo de restaurar a dignidade de todos os brasileiros que precisam de uma casa para fazerem suas refeições pela manhã, almoçarem ao meio-dia e jantarem à noite ao redor de uma mesa. A história ruim e o tempo do atraso logo ficaram para trás. Agora em Santo Amaro, tem trabalho de verdade!